O Timão venceu de novo e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil 3x0 no Cianorte, dois gols de Romero e um gol de Wesley Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, eu me chamo Victor Venho aqui dar as minhas opiniões sobre Corinthians 3 Cianorte 0 aí pela Copa do Brasil, primeiro jogo da Copa do Brasil A vitória e o empate davam Corinthians, o Corinthians foi lá e venceu É, tá certa essa frase O Corinthians foi lá e venceu com ótima atuação Sabendo se defender, sabendo o momento de atacar A segurança que o Carlos Miguel passou Pra mim não teve ninguém que foi abaixo no jogo de ontem O Corinthians soube jogar, soube jogar muito bem O Pedro Henrique se destacando novamente aí Indo bem mais no jogo, o Wesley E o Romero que como vocês sabem eu amo o Romero O Garros, nossa senhora que jogador é Rodrigo Garros Uma assistência aí pra conta do Garro para o primeiro gol do Romero O Michael pra mim tá ajustando cada vez mais junto ali do Ranieri O Ranieri também impecável Gustavo Henrique e Félix Torres começam a dar mais seguranças Apesar de eu achar que ainda tem alguns problemas nessa defesa E eu acho que o Gustavo Henrique tá melhor que o Félix Torres até Porque o Félix Torres eu acho muito inconstante durante a partida O Fagner e o Hugo ficaram bem presos atrás Eu achei que fizeram uma ótima partida O Fausto e o Rojas, eu achei que entraram melhor Apesar de eu gostar até um pouco mais da partida do Rojas O Carlos Miguel foi seguro Grande partida do Corinthians O Wesley também merece destaque Fez o gol logo cedo Que deu tranquilidade pra equipe O Corinthians jogou bem, o Corinthians venceu E pra mim convenceu Mostra a clara evolução E eu acredito que algo vamos briscar durante esse ano aí Vamos conseguir chegar longe nas competições Eu acho que com o Antônio Oliveira A moral da equipe mudou O elenco parece que tá mais unido Tá com confiança Confiança é do que faltava antes Agora tá tendo, tá tendo de sobra O Corinthians joga bem O Corinthians Até que ficou atrás em grandes momentos Ali ganhando de 1x0 Depois 2x0 O Corinthians começou a ficar mais atrás Do que sair pro ataque com tudo Aproveitando bons contra-ataques Aproveitando boas bolas longas O segundo tempo não O segundo tempo o Corinthians ficou mais no campo de ataque Tendeu mais a bola lá na frente E teve tranquilidade Tranquilidade e confiança Para fazer o seu jogo E saber o resultado que precisava Não entrou pelo empate Entrou para vencer E venceu Isso me agradou bastante O que vocês acharam do jogo? Comenta aí por favor Deixa seu like Se inscreva no canal Uma análise mais curta Um pouco hoje Mas é que não tem muito o que falar De um jogo de ontem Que foi Muito bom Pelo Corinthians aí Grande destaque do Romero Aí o Wesley Garro E o Pedro Henrique Pedro Henrique eu achei que Jogador muito interessante Entendeu? Que dá uma dinâmica muito diferente do Mosquito Até pela mudança de direção rápida Que o Pedro Henrique tem Faltou acertar um pouco na frente ali A última bola Todos os atacantes Aceitar a última bola Acertar o que ia fazer ali Em alguns momentos Poderia ter sido até mais elástico Para o placar Mas 3x0 Foi muito bom E o Corinthians joga Um futebol confiante E se deixarem a gente se classificar No Paulistão Aí se deixarem O Corinthians vai longe Na minha opinião Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreva no canal É nóis Tamo junto E vai Corinthians E vai começar